No dia 1º de fevereiro vem o caminhão, que é uma agência de fato, e a gente vai estudar para a abertura de uma agência física, mas o caminhão já é uma agência e no dia 1º de fevereiro ele já estará aqui. Certamente aqui é um polo para o microcrédito, nós vamos expandir o microcrédito a partir de março e também discussões para potencialmente abrir lotérias que são sempre muito importantes. A demanda que nós levamos ao presidente, eu tive a oportunidade de levar, falando da população que o bairro tem, mais de 60 mil habitantes e da importância de uma agência da Caixa para cá. O presidente, no mesmo instante, pela sensibilidade que teve, acolheu essa demanda e veio para cá conversar com as pessoas, ouvir também. 30 dias atrás nós fomos a Brasília e pedimos pela agência da Caixa Econômica aqui na comunidade e o presidente, na sua forma simples de gestor humanizado, ele veio aqui anunciar que já a partir de 1º de fevereiro nós teremos um caminhão que cumprirá o papel da agência enquanto se define o local, as reformas, que eu espero, inclusive, e ofereci no segundo galpão que nós pretendemos fazer aqui, se for o caso, para colocar a Caixa. Então hoje é motivo de muita alegria, além de financiamento que vamos ter na Caixa para a pavimentação de ruas e o que o Valentina será contemplado.